O Brasil já é o maior consumidor mundial de venenos agrícolas, que vai dentro do seu alimento que você come todos os dias. Na Europa, a sociedade está se organizando e vem proibindo o uso de venenos em diversos países, sobretudo do glifosato, que é a base, a matéria-prima da maioria dos venenos. Assim como aumentam a cada dia denúncias científicas de que, de fato, o uso desses venenos, a médio prazo, causa câncer nas pessoas. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Apoie nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.